29 de junho é dia de calçar o tênis e ir correr ou caminhar por uma grande causa. Foi dada a largada para a primeira corrida pró-queimados. A saída será às 16 horas, no campus universitário, com duas modalidades, corrida ou caminhada, ambas com 5 quilômetros de percurso. Sou Magnolia Figueiredo e estamos juntos nessa corrente do bem. Realização Associação Pró-Queimados. Apoio InterTV Cabo G.